Eita pessoal, nossa praça aqui, Perito de Oliveira, manhãzinha, só pra dar uma descontaída Fazer esse pequeno vídeozinho pra vocês, esse pequeno tour Aqui na nossa praça Perito de Oliveira, praça principal Aproximando o Natal, hoje, sabadão, as luzes estão acesas aqui, ó Algumas, não todas, né, aqui do portal O palco daqui a pouco vai ser montado, tá na grande festa de ano novo O ano novo que se aproxima Já está aqui as grades pra fazer, pra montar o palco Deixa o like aí pra nós, pessoal, deixa o like maroto pra gente Vou dar uma passada aqui nesse túnel Lugazinho pra tirar foto Casinha ali do papai A última vez que Maria Júlia veio nessa casinha aí, ela estranhou a mamãe Noel Algumas crianças já... E estranha Por exemplo, esse aqui não estranho não Nossa matriz também foi iluminada Que tá o treino O treinó A brisinha tava aqui no chafarês Top de verdade Ornamentação um pouco diferente da do ano passado Pra mim, particularmente, eu... Achei mais bacana desse ano Teve algumas degorações a mais Por exemplo, aqui Nessa rua aqui foi colocado o portal também Compartilha aí, pessoal, nossos vídeos Assista pelo menos 30 segundos Aí do... Nossos vídeos pra tá ajudando o nosso trabalho aí no YouTube, beleza? Depois a gente dá mais uma passada aqui na parte da... Da noite Acho que dois vídeos que eu tenho aqui na parte da noite Foi a abertura das iluminações e... Vamos encontrar aí daqui a gente veio dar um... Dar um passeio com a Maria Júlia Aí resolvi dar uma gravada, mas... Acho que são dois vídeos, realmente Vou pegar aqui uma imagem de stamp Aqui pra vocês A casinha aqui é antiga, pessoal Vocês veem pela modelagem da aparelha Casinha histórica E assim tá a nossa Praça Perito Oliveira Hoje, sabadão 23 de dezembro Natal se aproxima, ano novo se aproxima Desde já, Feliz Natal pra todos vocês Pra todos os nossos inscritos Que Deus possa derramar chuvas de bênção Na vida de todos vocês, beleza? Abraço, fiquem com Deus E até o nosso próximo vídeo Se assim nosso... Nosso Todo-Poderoso nos permitir, pessoal Praça Perito de Oliveira Será de Gassim, Perito de Entro Hoje, sabadão Tando uma descontraída O palco já está por aqui Asgrade pra montar o palco, beleza? Pra esse terra tudo prontinho aí O palco montado a gente vem E faz um videozinho pra vocês Uma atualização Tchau, tchau Amém.